Música, bicho. Música tem que estar em tudo. Oi, gente. Hoje eu vou falar pra vocês de uma viagem super top, assim, topzera topíssima mesmo. A gente é um casal de goadinho, nômade, bêbado e preguiçoso viajando pelo mundo. Pô, desde 2016 que a gente tá viajando, bro. Já foi um monte de país e isso aqui é uma volta ao mundo sem hora pra acabar. E a trilha sonora, bicho, é todinha nossa. Música Mas vai ter vídeo toda semana mesmo? Pô, quase todo dia, gente, não para que essa. Caraca, é verdade, pode crer. Música 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 Mas e aí, quando a gente conhecer cada cantinho do mundo? Aí a gente dá outra volta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti